Chuazeiros, ó comecei de frente. Tudo bom gente? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao ChuaCast, seu podcast, videocast e podcast de basquete, a gente traz várias pessoas aqui, você que acompanha a gente, já sabe, se você não acompanha, já clica na playlist, já segue as nossas redes sociais aqui no canal Chua, porque a gente traz muita gente da hora aqui toda quinta-feira, se não é gente da hora, sou eu e o Gui, que também a gente é da hora. A gente tenta. Não existiria agora, nesse momento, tá? Esse programa não existiria. Então sigam eles também, que eles têm muita coisa bacana e da hora. Que mais, Guilherme? Ah, a gente tem que agradecer quem? Ah, é, eles têm que fazer o quê? KTO.com, o nosso parceiraço aqui, que tá sempre com a gente, entra no site, faz o seu cadastro, no primeiro depósito coloca o código GIOVA, que você tem um bônus de 20%, né, e lá você pode fazer as suas brincadeiras. Lembrando que sempre é uma brincadeira pra você entrar lá e se divertir, deixar os jogos mais interessantes. Você pode fazer a sua postinha em pontos de jogadores. Você quer esportes menores? Futebol? Você aposta lá em quantos gols o cara vai fazer, quem vai ganhar por mais. Até um dia que a gente vai trazer alguém do futebol aqui. E aí a gente vai falar que é o baita esporte, que é o esporte maior do Brasil. E eu quero ver a sua cara. Mas enquanto a gente tá com a galera do basquete, vai lá, porque tem muita coisa, NBA, NBB, College A, Liga CB, tem até a campanha sub aqui no Brasil. Vale também? Ô, tem lá. O Guilherme tá indo muito ver sub isso aqui. É, e hoje é o assunto, hein? Culpa da pessoa que veio aqui também, tá? É, olha o gancho que a gente tá pegando. Então, antes disso, entra lá em kteo.com, faz o seu cadastro, que é o nosso parceirão aqui, kteo, Gabriela. Vai lá, você agora. Não é você? Eu mesmo? Eu já aproveito? Já aproveito e já... Vamos aumentar esse gancho, já que a gente tá falando de categoria de base... Calma aí, deixa eu falar. Vai falar o quê? Não, vou falar que assim, tá aí aí, todo final de semana tá lá, conversando com a pessoa, falando sobre, lá no clube Pinheiros, não sei o que. Aí eu falei, Guilherme, por que você me chama ele agora? É verdade. Nossa, é verdade. Porque acho que eles conversam entre si, esquece, aí tem que trazer ele aqui. Esquece a galera querendo saber tudo isso. Sabendo o que vocês falam. Então vai, apresenta o nosso convidado. Bom, ele é quase 20 anos, talvez mais de 20 anos jogador profissional, viajou o mundo jogando basquete e hoje tá numa nova função. Paulinho Boracina, seja muito bem-vindo. E aí sim, obrigado pela apresentação. Legal demais estar aqui participando, Gui. E vambora, bater papo aí, eu gosto. Eu sei. Ele falou a função dele, Guilherme. Mas é isso que eu ia perguntar, qual que é a sua função? Não, você já sabe. Supervisor de esportes coletivos do esporte Clube Pinheiros. É isso. Muito bem, muito bem. Bom, fala um pouquinho dessa sua função. Depois a gente vai voltar no começo, mas fala um pouquinho dessa sua função. É legal, acho que eu decidi parar de jogar esse ano, joguei agora até o último Campeonato Brasileiro da CBB. Acho que foi ali em maio, abril, que finalizou. E aí já tava também, né? Meus filhos já estão grandes, eles não podem mais correr atrás do pai, que ficaram a vida inteira atrás de mim. Aí a mãe também decidiu falar, ó, agora o nosso mais velho, o Luca, já tá galgando os passos dele. Falou assim, a partir daqui, se você quiser, você vai sozinho. Que eu vou ficar com as crianças. Aí eu falei, pô, incentivamos, parceira, né? Mas não posso reclamar, ela é perfeita lá pra mim. E aí eu decidi, falei, cara, tive até umas conversas de talvez continuar, de viajar, mas eu falei, quero ficar perto deles. A gente foi uma família muito junta, assim. Ela, o porquê dela querer ficar com o meu mais velho também é de deixar o irmão próximo. Ela acha muito ruim, assim, separar os irmãos. Enquanto o máximo, tipo, a gente viajou, acho que eu joguei 17 clubes. Morei em 18, 19 casas. Meu Deus. E nesses 23 anos profissional. Então ela fala, meu, mais uma mudança, vambora. Vamos pra São Paulo, a gente se vira. A gente já tem uma experiência ali em São Paulo, principalmente no Pinheiros. Foi onde ele foi convidado pra vir. E foi isso, cara. Aí terminei minha carreira, me preparei nos últimos... Desde que eu me lesionei a primeira vez ali perto de 30 anos, aí bate aquela preocupação, né? De que vai ser. Sim. E foi uma lesão meio séria, né? A minha primeira e tal. E eu falei, caramba, né? A gente nunca para pra pensar e quando tem a lesão assim, que acende uma luz. E aí eu fui estudar. Fiz a educação física, formei e tal. Aí depois chegou a fase de especializar em alguma coisa. Eu fui pra cima de gestão esportiva. Fiz alguns cursos nesse sentido. E quando você vai ficando mais velho, você deve ter passado por isso, o pessoal... Cada jogo é assim. E aí? Vai jogar até quando? Vai fazer o quê? Vai ser técnico? Vai ser isso? Vai ser aquilo? E aí eu me preparei pra esse lado. Fui mentalizando que eu queria alguma coisa nesse sentido. E quando passei aí mais de um ano no Pinheiros assistindo jogos. Como eu tenho meus filhos, eles jogam geralmente em duas categorias cada um. Então eu acabo ficando no ginásio. Eu vou assistir um, já vejo o outro e ainda quando tem outro jogo ele quer ficar pra ver o outro. Aí eu falo, caramba, eu fico lá. E nessa a gente vai conversando e apareceu a oportunidade. O Pinheiros viu ali que a chance de ter uma pessoa ali pra fazer essa intermediação entre a parte técnica e a parte administrativa. A gente brinca de falar que o clube é uma cidade, né? Que é gigante e fica até difícil essa comunicação. Cada coisa é num prédio, meu, tem que atravessar dois campos de futebol pra ir falar com uma pessoa lá ou aqui. E aí faltava isso. Então eu entrei no clube com essa função, tô na parte da administração lá aprendendo muito. Muita coisa é novidade, muita informação, mas tô gostando. Quais são os esportes coletivos, pras pessoas entenderem? Porque lá tem muitos esportes coletivos. Muitos esportes, é. Qual que é a sua área? Mas é o handball, vôlei e basquete. E aí você organiza... Eu participo desde as escolinhas, de sub-12 até o profissional. E aí eu tenho contato com os técnicos, com os diretores e fico tentando ajudar lá nos problemas e tudo. Quanto categoria tem em cada modalidade? Ah, é bastante. Umas oito, umas seis? Não, o vôlei ainda tem três níveis. Tem nível como se fosse escolinha, tem o nível sindiclubes e tem o nível federado. E deve ter tipo umas 15, 20 categorias de vôlei. Tem feminino e masculino ainda do vôlei? Não, vôlei é só feminino. Hande tem os dois. E basquete só masculino. E tem lá o papo de abrir o feminino do basquete. Só que, meu, o clube, por maior que seja, não tem espaço. É muito difícil arranjar quadra, fazer todo esse remanejamento. Qualquer campeonato que a gente quer sediar, é sempre uma, não uma briga, mas todo mundo tem que entender, ceder, perder treino, porque pra conciliar tudo ali é uma administração pesada. Eu sei que o basqueteiro, ele se acha o centro do mundo, né? A gente se acha. Não, imagina. Não sei isso. Mas isso é... É lógico que é uma brincadeira, gente. No sentido de que, não, a quadra de basquete tem que ser nossa, né? Tem muito disso. Não tem uma parada que não pode ter as linhas de vôlei. Meu pai sempre zoa. Não vou colocar você na reta, mas vou colocar meu pai. Meu pai fala assim, é um horror. Quadra de basquete com as linhas de vôlei. Mas isso acontece com os outros esportes também, né? Cada um, é lógico, é normal cada um puxar um pouco a sardinha pro seu lado. O único esporte lá hoje que tem a quadra dele é o handball. Ele tem o ginásio deles e a quadra deles. Que é qual? É do lado do azul. Eu vi que tava escrito só para rendir. Rendi, isso. Caramba! Mas ainda o profissional, como esse ginásio não tem muito arquibancado, o profissional treina e joga no pole, é. No principal. No principal. Que daí é dividido entre as três categorias principais. Feminino e masculino também ou não? O principal? Não, só... Não, acho que tem sim. Tem os dois. Tá. Ai, que bom. Ai, eu tô muito obrigada. Só não me informação. Entendi. Tá, eu quero voltar. Tá, a gente já vai voltar a falar do pierre, mas acho legal a gente começar do começo, no sentido... Basquete. Como você começou no basquete? Por que o basquete? Conta a sua história pra gente. É, vamos lá. Vou tentar resumir. Não, pode falar. A gente vai batendo papo. É, eu sou Paulinho Boracini, né? E sou de Mogi das Cruzes. Sou o filho mais novo. Tenho uma irmã e um irmão mais velhos, né? Na escadinha. E eu era muito ativo e gostava de fazer esporte e tal. Comecei no colégio. Todo mundo, né? No colégio. Eu falo isso muito, da importância do professor. Teve um professor que era, sei lá, inspiração ali, que a gente via ele e achava maneiro. Sim. E era uma fase que na escola a gente tinha os quatro esportes. Era meio... Sabe como era bimestral? Não sei se vocês foram assim. Que era basquete, um bimestre, vôlei, o outro, rende o outro, futebol o outro. Eu não tive esse privilégio. Então eu tinha os quatro esportes todo ano, assim. E isso foi dando ali, né? Sim, claro. As minhas habilidades ali, vamos falar assim. E meu irmão começou a fazer essa escolinha mais séria do basquete. Depois esse time resolveu jogar um campeonatinho federado lá de Mogi vinha pra São Paulo. Então eu cresci vendo eles jogarem desde pequenininho. E minha mãe, como toda mãe quando tá um pouco cansada, né? Levava o mais velho pro esporte e falava pro técnico. Fica o pequeno aí também. Aí eu ficava na beira da quadra vendo os meninos treinarem lá, enfim. Mas aí foi isso. Aí cresci, depois tentei jogar um softball, mas aí não deu muito certo. Voltei pro basquete. E desde novo ali o basquete já me ajuda, assim. Sei lá, com 12, 13 anos já tinha a bolsa da escola. Começou a ter essas coisas, né? E foi jogando. Comecei, federei com 13 anos, que era um colégio de Mogi. E joguei, né? 13, 14, 15 lá. E no 15 eu fui o Girafinha. E aí meu time quase não ganhava jogo, mas eu chamava muita atenção, porque eu fazia muito ponto. Explica o que é o Girafinha, porque às vezes... É, o Girafinha é o melhor jogador da categoria, né? É isso. E a Federação Paulista... Dá, hoje não é uma Girafinha que chama. Mudou o nome, é... Antes era o Cavilha, né? Era o Oswaldo Cavilha. Oswaldo Cavilha. Agora eu não sei o nome, mas... A gente fala Girafinha até hoje. A molecada fala Girafinha, vocês... Acho que não. Acho que não, acho que não. Eita! Até mesmo porque, um pouco antes da gente, eu acho que era Girafinha, porque o prêmio era uma girafa mesmo. Isso aí, né? É, porque era os mais altinhos. Ai, gente, faz todo sentido. Girafinha, achei fofinho. E aí, eu comecei muito cedo. Aí, com 16, não tinha essa categoria em Moji. Eu lembro até hoje que eu pegava o trenzão e vim aqui pra Hebraica treinar. Fiquei quase um mês fazendo esse caminho. E, na época, eu já queria, tipo, uma ajuda de custo, vai? Pra me ajudar a fazer esse trem, comer alguma coisa e tal. E aí, demorou um mês pra aceitarem isso. Aí, quando aceitou, que marcou muito que eu ia vir pra cá pra... Eu liguei pro Regis. Hoje é o Regis Mahreli. Era técnico lá das bases do profissional. Porque o profissional tinha as bases. Só que tinha um buraco no 16 ali que não tinha, né? Ou você ia pro 17, que era cadete, juvenil e adulto, ou tinha um buraco. Eu liguei pra ele e falei, ah, Regis, acabou aqui a categoria e tal. Acertei na Hebraica, vou embora. Nisso, ele contou pro Nilo Guimarães, que era o técnico do adulto. E eu jogava com o sobrinho do Nilo. Então, ele me conhecia muito, o Nilo. E aí, o Nilo pegou e falou, puta, tem um cara aqui dando problema e tal. Vai ser dispensado. Fala pra ele que se ele voltar, ele já fica treinando no adulto. Nossa. E aí... Você falou, que dúvida, né? Aí eu abri mão de vir pra cá, pra Hebraica, e fiquei lá já. Perdi a categoria 16, não joguei. Mas já joguei 17, 18 e 20. E meio que ficava ali no banco, pegando bola. Pode isso, pode isso como regulamento? Pode. Acima do 16, acho que é liberado. É, tá. E aí, foi essa a minha experiência. Com 15, né? Eu já ficava ali mais pegando bola e essas coisas. Mas com 16, eu já tava vestindo camisa e entrando naqueles jogos perdidos. Sei lá, quando abria 40 pontos. Quando abria 30 pontos. Lembro, meu primeiro jogo que eu entrei foi no Vasco, debaixo das arquibancadas, lá perdendo de 40, o Nenê Magrinho, o Rogério, o Cláfio, o Agente Massa. E eu sempre fui um cara, meu, sei lá, é difícil falar isso, mas eu sempre fui extremamente agressivo pra sexta, de querer fazer ponto. Então, eu jogava um minuto, eu jogava um minuto e o meu negócio era não sair zerado, fazer ponto. Eu lembro, eu entrei lá, meti umas duas bolas de três no final do jogo, ainda pá pá, né? E foi assim, fui me crescendo. E ali foi quando você entendeu que falou, ah, acho que vai ser minha profissão mesmo isso aqui. É, foi, putz, foi bem natural, assim, sabe? Eu falo, eu fui jogando, eu não tive muito agente, eu não tive alguém, assim, que me aconselhasse, eu venho de família que não joga e tudo. E aí eu subi, quando eu vi, eu já tava com 17 anos, jogando bastante tempo, fazendo números expressivos, né? Já pegando as seleções de base, também começaram a aparecer e foi isso, cara. Acho que o início em Mogi, o Regis foi o cara que, nessa minha volta, me aguentou ali uns três, quatro anos que eu também não era dos mais fáceis, né? Tipo, ultrativo e tal, ele tem uma mão muito nisso de ter, ah, sei lá, hoje em dia eu penso que ele poderia ter me punido em algumas situações e ele não, ele sabia que era só o meu jeito mesmo e que eu era bom de bola e tal e deixava eu acontecer lá, né? Fazer minhas presepadas por lá. Então, mas aí é uma coisa interessante, já quero misturar um pouco os assuntos, mas hoje você tá nessa função, você consegue identificar, lógico, tá há pouco tempo ainda, mas você vê, aquele garoto que você fala, nossa, é que nem eu, tipo, ele não tá fazendo por mal, ele é hiperativo. É isso. E você vê o técnico, às vezes, querendo podar a ele, você consegue enxergar, você consegue, às vezes, dar um toque ou ainda você acha que não é a hora. A gente conversa sobre isso, tem menino que, às vezes, até em questão de aprontar mesmo, sabe? Chega algumas notícias, alguma coisa ali no bastidor, tipo, pô, o menino isso, o menino aquilo, ou faltou na escola, ou isso, aquilo. Só que a gente tem que ter o bom senso de, tipo, meu, mas ele é bom de bola, vai. Não vai ser por causa disso que a gente vai punir, vamos tentar conversar com o menino e tal, então vai, tenta ir por esse lado. Mas os técnicos têm total liberdade, eles tocam lá do jeito que eles acham. Muitas vezes, a gente até conversou disso, né, Gui? A gente acha que teria que ter um pouco mais, você pode cobrar, mas antes de cobrar, ensinar. E, às vezes, a gente vê eles muito nervosos, puxando muito. Foi o jeito que eu fui criado, acho que você também, que antigamente era muito assim. É, eu vinha perguntar das gerações, né? Mas hoje, eu acho que mudou muito, assim. Eu encarava, assim, um esporro como uma motivação. Eu saía da quadra e quando me chamava pra entrar, eu não falava, né? Minha cabeça falava assim, eu vou provar pra esse cara aí, que agora ele vai ver. Pode falar a palavra, não tem problema, não. É isso, e hoje eu não vejo, assim, hoje eu vejo que muitos meninos, dependendo da forma como você fala, ou não agride, mas você vai pra cima dele. Lógico que a ideia do técnico é tirar mais dele, mas tem vezes que o menino, tipo, então tá bom. Não chega. Não, não chega. Aí fala, vai, entra. O menino entra com menos vontade, entra, fala, tá, xingou, não vou, entendeu? Então, e essa sensibilidade tem que ter, né? Porque senão, você vai perdendo os meninos. Você pede, é, você vai falar, você pede os meninos. É. Antes de dar o esporro, você tem que ter os meninos debaixo do braço, sabe? Eu acho assim, se você for bem próximo, parceiro deles, isso meio que é, não é pra qualquer um. Chega a ser um dom ali do cara ter a manha de ser amigo ali, de estar no grupo, isso também no profissional. Porque daí na hora que você vê o cara, fala, nossa, o cara tá dando, cagando na cabeça do cara, né? Como fala assim. Mas você vê que o cara não, ele, pô, tá bom, você tá certo, né? E tem o outro lado, quando você vê o cara xingando, xingando, xingando e o cara, meu, virando a cabeça, não aceitando e tal. Isso é uma coisa assim, recorrente. É, muito louco. A gente conversou, veio muito técnico aqui, né? O Gustavinho, a gente veio, o que mais? O Léo, o Demetrio, o Zé Linho. E todo mundo fala, a gente faz uma pergunta assim no final, o que você espera, o que você vê, qual a maior dificuldade como técnico, sei lá, alguém tá aqui escutando o que você... E é exatamente isso que eles falam, eles falam, a dificuldade é você identificar as personalidades e saber falar... Com cada um. E aí, os jogadores que vieram aqui, a gente tá falando de jogadores de seleção brasileira, aqui falando, repetindo, pra mim, o que mais é importante do técnico é o técnico que entende a forma, então assim, é muito real, então assim, não importa se é geração de 30 anos atrás, se é agora, eu acho que a regra é igual, assim, não importa. Ah, você pode julgar um pouco, que a gente sempre julga, ah, mano, não pode nem falar nada mais, mas às vezes é isso que há 30 anos atrás alguém falava de vocês, em sei lá o que, entendeu? É porque também tem um outro ponto, né? Hoje, a gente não tinha o acesso à informação que a gente tem hoje. Então hoje, qualquer coisa que você falar pra um garoto, o garoto vai pegar aqui, deixa eu ver se é verdade isso aqui mesmo, se faz sentido isso que o cara tá falando. Então, você tem que, né, e outra, se for só no esporro, 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 o esporro não faz mais efeito, né? Tipo, você vai, explica, explica e tal, aí de vez em quando você vai lá e dá, você dá aquele choque nos caras, agora os caras, é isso que você falou, esporro, 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 o cara já olha e fala, ah, eu tô mais esporro mesmo, faço qualquer jeito. Ah, aí não é fácil nem nunca vai ser, né? Não, é. E eu acho que tem uma questão, que eu acho que é onde você entra, que você pode falar mais, que é a questão que a gente tá falando de esporte coletivo, né? E eu entendo que o cara que você falou, deu o exemplo, pô, mas ele joga muito bem. Mas aí tem uma questão também da equipe. Exato. Até quando esse comportamento vai passar e ele vai quebrar alguma barreira, né? Então, tipo, qual que é o limite disso, né? Assim, é, e no esporte coletivo é muito... Qual que é o exemplo, né, principalmente de... Porque, lógico, você tem o cara que é o craque, mas você tem o cara que não é o craque e se esse cara que não é o craque, fazer exatamente a mesma coisa que o outro cara que fez fora de quadra. Aí você vai punir, aí você não vai. E comunicar, eu acho que é comunicação, né, o nome da palavra que une tudo isso, assim. E às vezes, é claro que os meninos, quanto mais velhos, pode ter mais informação, saber de mais coisas e tudo mais. Mas eles têm que saber o que tá acontecendo, assim, por exemplo, se aprontou, se fez alguma coisa. Se ninguém faz nada, se eles não viram uma chamada de atenção ou alguma coisa assim, Ué, o que que aconteceu? Não sabe? Então, se conseguir juntar, explicar, pôr ali que não se deve fazer. Sei lá, eu antigamente, eu lembro que quando eu fazia alguma coisa errada ou algum do grupo, tive muitos técnicos que falavam, que chegavam no treino e falavam, tá bom, agora pede desculpa pra todo mundo. Tinha isso, né? O atleta chegar e falar, ah, me desculpa, ou faltei porque não acordei, ou, ah, xinguei o cara, não vou mais fazer isso. Eu não sei, muitos outros técnicos que eu tive também não são dessa linha. E eu vejo que daí fica aquele clima, assim, de, ah, mas então não acontece nada? Será que eu também posso? Será que eu não posso? E eu acho, sim, quanto mais for conversado, assim, né, fica melhor o clima e que daí o time se junta mesmo e vai pras batalhas aí pra ganhar, né? É, esse que é o grande ponto. Mas voltando lá na sua carreira, você, eu fiquei sabendo há poucos dias que você jogou um período na China. É. E eu queria saber um pouco dessa experiência, queria que você contasse, porque assim, é, né, eu também joguei fora, você jogou na Itália também e tal, pode falar também da Itália, mas a China pra mim é diferente, queria entender como é que foi essa experiência pra você lá. Que é isso aí. Não, então, nessa trajetória minha de Mogi, eu tava ali já novinho, comecei a jogar e falei, né, 17 eu já ia bem, com 18 anos eu fui meio que sextinha do Campeonato Paulista, já era sextinha do Campeonato Brasileiro, num time ali de meio de tabela, mais ou menos, e nada a ver com o meu hoje em dia, mas joguei um jogo super bem, eu com o Olívia, irmão do Olivinha, jogava comigo, e acabou o jogo, tinha um cara, um chinês na beira da quadra, chamou a gente, tinha um tradutor e falou, ó, a gente quer levar vocês pra China, tipo, depois daqui dois dias. E aí, gente, como assim, né, vamos pra China. Aí fez a proposta, a gente falou, porra, era em dólar, o cara ia ir pra China. E o menininho, eu falei, nossa, tal, só que o nosso técnico era o Edivar, quem sabe, sabe como era trabalhar com o Edivar, é duro pra caramba, tal, e a gente foi pedir pro Olivar, e eu já morrendo de medo, né, o Olívia já tinha seus 30 e poucos, eu tinha 18, pra 19, eu falei, Olívia, fala você, que eu só vou na retaguarda, tal. E o Edivar ouviu assim rapidinho e falou, Olívia, você pode ir, você tem que ir, porque, né, se tá na idade de ganhar dinheiro, tal, o Paulo não vai. E ponto final, aí me, não deixou, nem tem papo. Eu falei, tá bom, é, porque eu era cestinha, tal, era importante pra equipe, ele também, mas ele tava numa idade de fazer o dinheiro, vamos falar assim. Só que passaram-se uns 3, 4 meses, o Edivar saiu da equipe. E o Regis assumiu, que foi quem ficou muito tempo comigo. E a China voltou de novo, falou, agora é playoffs e tal, tal, tipo, melhorou um pouco o dinheiro, falou, quer vir de novo pras finais? Que o Olívia tinha se lesionado e ia sair. Aí, tipo, podia trocar. E aí, eu fui no Regis e falei, Regis, você chama a Liberdade? Falei, cara, de novo a China me chamando, tal, 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 tal. Ele falou assim, poxa, eu penso igual o Edivar lá, né, de, você é importante pra equipe, mas faça o que você quiser. Eu falei, ah, obrigado. Mas essa época você tinha gente ou não? Porque você falou que você não teve. Não tinha nada, não tinha nada. Então, ótimo, maravilhoso. E foi pra China, cara. Não tinha smartphone, não tinha tradutor. Minha esposa foi junto, a gente já morava junto, moro com ela desde os 17 pra 18 anos. Aí, ela foi junto. Maravilhosa. E chegou lá, foi, pô, uma experiência incrível. A China vive o basquete, os ginásios são lotados. Isso, estamos falando de 2005, né, 2005. E era bem legal, assim, tudo lotado. Você ia descer do ônibus, tipo, torcida fora. Cheguei lá, tava bem frio, assim, sei lá, menos 10. Nossa. E tudo novidade. Que cidade você ficou? Eu fui pro time de Pequim, que é o time que hoje tem o Stefan Marbury lá, estátua e tal. Mas eu já cheguei jogando playoff. Então, eu já cheguei e no outro dia já embarquei num voo, já fui viajar pra uns jogos, assim. Cara, é... Sei lá, é outro mundo, né? E ainda eu era novinho. Aí comecei a me dar meus jeitos lá. O inglês lá quase não funciona, porque o inglês deles não é o seu inglês. É difícil de entender. Que doideira. E comecei a juntar um monte de papelzinho com letra chinesa lá, que eu anotava em português o que era. E ficava mostrando papel e fazendo assim, ó, vai, 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 vai. E assim a gente ia no restaurante, e assim a gente ia nos lugares. Eu tinha um telefone com um tradutor que era... Ele falava, ó, não perde isso. Então, sempre que dava algum BO, alguma coisa assim, eu já ligava. Tá. E ele me ajudava. Não, não tinha WhatsApp, não era? Era outro... Não, mas eu digo, que eu podia ter acesso à tradução. Não! Ligava pro tradutor. Não tinha smartphone, não tinha nada. Que horror, que horror, na verdade. O desespero todo. E foi isso, cara. Querendo comprar tudo, né? Porque eu comprei o primeiro iPod. Ó, cheguei aqui com o tijolão lá pra ouvir música. Pode não ser, nem se eles sabem, mas o iPhone, a Apple tinha um negócio que era só pra música, galera. É isso aí. Maior. Era assim, né? Era maior que os telefones. Era maior que os telefones. E aí... Você tá pensando naqueles pequenininhos. E era só pra mim, ó, você fazia... A rodinha. Ela nem via, né? Nem aparecia. Nem aparecia. Você tinha que ir discutindo a música. Ó, gente, a gente sofreu demais. Fala, amor de Deus. Ô, Pauli, e você jogou, eu coloquei, 17, 18 times, né? Isso só no Brasil ou no geral? Não, no geral. Somando os times da Itália também. E qual foi o time que você mais se identificou como jogador? O que você teve, você considerando a sua melhor passagem? O Pinheiros. Pinheiros, né? Você tava no time campeão da Liga das Américas? Tava no time campeão da Liga das Américas. O Pinheiros tem dois títulos profissionais, né? Aham. Um paulista, que eu já tava, mas ainda eu tinha voltado pro time, tinha um time maço, era reserva do Figueroa, do Argentina. Sim. E depois a gente continuou a trajetória, foi campeão da Liga das Américas, que jogou o Mundial contra o Olympiacos. Foi. Que a gente perdeu, mas chegamos lá e essa história é engraçada que quando eu tava no Pinheiros em 2008, se eu não me engano, é que eu cheguei lá em 2008, 2009, foi quando o Rossi assumiu a diretoria lá do clube e ele, ninguém, eu não sabia quem ele era, ninguém e tal, ele entrou numa sala, a gente era um time que mal jogava ali o paulista e chegava mal, assim, colocações, tudo, né? E o brasileiro ainda nem participava direito do CBB. Já era o mortário? Já era o mortário, tá? É, tinha acabado, aí ele trouxe o mortário e juntou todo mundo na sala, foi pra apresentar o mortário e falou assim, quem quiser ser campeão do mundo fica nessa sala, quem não quiser sai. Duas pessoas saíram, achou que tipo, cara, o que esse cara tá falando? É porque era uma parceria também de Santandré com o Pinheiros, esses caras eram de lá e meio que tava desfazendo naquele momento ali a parceria, mas aí na época eu pensei, ah, ele só tá falando, tá meio doido aí, né, tal. E incrivelmente em 5, 6 anos a gente chegou no Mundial, que foi esse jogo outro, tá bom, perdemos, tal, o Spanulhos pagava 3 anos no nosso time inteiro. É, é verdade. O mínimo que ele tinha que fazer era ganhar aquele jogo, né? É, mas foi, eu acho que o dedo dele ali nessa, quando veio o mortário e quando reconstruiu tudo, até conseguiu o patrocínio da Sky, que foi quem bancou ali essa, trazer os melhores atletas, né? A gente tinha um time muito bom que conseguiu dar esses títulos, essa fase boa do Pinheiros ali pra chegar nas finais e tudo mais. Caramba, hein? Não, e eu acho importante isso, porque você vivenciou, você agora numa posição de supervisor de esporte criativo, você vivenciou na pele o que é o tempo e a construção de tudo, assim, qualquer, não vamos falar só de basquete, porque o basquete você tava lá envolvido, entendeu? Então, assim, o Montoro vem aqui e a gente fala, tipo, o Pinheiros é bom porque ele te dá estrutura e tempo pra você construir as coisas. É. Estou falando alguma besteira? Não, a ideia é essa mesmo. Eu acho que não é um clube que tem uma cobrança pelo título, sabe? Lógico que a gente lá internamente, na diversão, fala, pô, ganha tudo na base, chega em tudo, tal. Mas profissionalmente, eu não vejo, assim, é mais a cobrança do próprio técnico, com ele mesmo, do que, assim, o clube falar, vocês têm que ganhar, porque a ideia é de ter, formar, de ter espaço pra subir jovens ali, entendeu? Então, a gente pensa muito nisso, como vai ser? Puta, não dá pra deixar, então, de vez de ter X adultos, deixa umas vagas abertas e talvez investe um pouco a mais num sub-21, num 19, que já tenha potencial, que daqui dois, três anos esteja virando e tal. Então, isso, assim, é quase que toda reunião, esse bate-papo, pra ver como cada esporte vai fazer. Não, mas esse ano tem esse time que tá bom, mantém, ah, esse ano, ou aparecer uma oportunidade de um menino assim, mas tira quem? Não tira, tira, tipo, entendeu? Fica esse remanejamento, assim, sendo feito. E você consegue trazer pra essas conversas a sua experiência de que com 17 anos já tá num adulto e de falar, gente... A importância disso, né? A importância de que tem, de ter essa convivência. Porque, claro, o Pinheiros hoje, né, e desde a época que eu passei pelo Pinheiros, não sei como é que foi esse meio termo aí dos anos 2000, 2010, mas desde que eu voltei da Itália, é assim, eles têm os melhores times das categorias, do 16, do 18, do 20, né, de falar, gente, a gente já tem esses caras aqui. Você entra nessas conversas e fala, com 18 já dá, gente, com 16 já dá, vai, vai, vai. Na verdade, eu acabei de chegar, né, então é pouco tempo, eu tô lá três vezes. Sim, impressionante. Não, mas a ideia é essa. Cadê, cadê a coisa? A ideia, eu sei que é assim, eu sei que eles conversam, eu sei que eles tentam sempre ir no fim de tudo nessa linha de oportunizar ali pro atleta jovem chegar. Mas é difícil, né, Gui? Porque é safra, depende, tem geração que é melhor, tem geração que é pior, não é todo ano que você consegue fazer o mesmo trabalho. A gente sabe que, eu brinco de falar também que alguns atletas surgem, aí falam, sei lá, o time X revelou tal cara, mas tem cara que se ele jogasse aqui, em Piracicaba, em Mogi, ele ia virar. Sim, sim. Entendeu? Tem muito disso também. Foi, não, foi, o lugar deu sorte de ter aquele menino, porque ele ia virar. Ele tava lá, é, exatamente. E tem os meninos que são formados mesmo, você vê que, por exemplo, ele chegou aí, ele só tinha o biotipo, mas ó, há três anos ele tá aqui, ó como que ele tá, vai chegar, vai virar. É, então eu penso assim, a gente tem que acreditar numa linha de trabalho, dar tempo ao tempo, mas tá junto com tudo isso com um pouco de sorte, com um pouco de tudo que acontece, entendeu? É, porque a gente sabe, você tem que tá pronto pra hora da oportunidade. Então, se for naquele ano que apareceu uma chance desse menino ir pra uma seleção, puta, ele pega uma puta visibilidade, entendem que é ele e o seu clube se dá bem. E aí tem outros que você vê que batalha tanto, que tudo, mas não tem espaço, entendeu? Isso que você falou de ser novo, né? O Pinheiros tem também tanto os melhores ali, jogadores, vamos falar assim, né, tenta ter os melhores do 15, do 16, do 18, do 20, do LDB, que meio que é difícil romper essa escadinha. Eu falo assim, até pelo meu filho tá lá com 16, ele arma, né, e diferente de mim que ele arma. A gente vai entrar nesse assunto também. E ele não tá pronto, longe disso, mas, meu, eu falo, olha a escadinha que tem na sua frente. Tem um moleque 17 que é super bom, tem um moleque 20, 18 que é bom, tem um moleque 19 que é bom, tem um moleque 20 que é bom. E, tipo, que horas que o clube vai dar chance pra quem? Como que vai ser? É difícil também. Quando num time menor, às vezes surge um menino com 16, 17, 18 anos, quer destaque, já põe ele lá. Já vai. Então o Pinheiros é bom, porque, meu, todo treino é quase um jogo, porque é forte as equipes, só que você tem que tá na ponta dos cascos pra ter a chance, porque não vai ser à toa que vão, assim, ah, ele é bom, né, então põe ele. Não, porque tem um monte bom, entendeu? É mais ou menos nessa linha, assim. Pra onde? Você quer ir agora? Não, eu tava, tava, eu acho legal, porque, eu acho muito interessante, porque se você puder assistir também a entrevista do Motoro, que também, o Motoro é o diretor... É o diretor de basquete. É o diretor de basquete. Tudo que a gente tá falando de basquete, mas também. E eu acho interessante, porque você é o cara que jogou profissionalmente. Isso. E por mais que você seja o cara do basquete, eu acho importante, sei lá, eu sou pessoa do vôlei, eu acho legal ter alguém ali, supervisor, que tenha jogado, que saiba, tipo, as demandas de tudo. Porque, às vezes, a pessoa, não que você precisa jogar, eu acho que também tem espaço pra essa pessoa, se ela é atenta... Se complementa. Se complementa, não precisa sempre ser ex-jogador pra poder ser competente em alguma coisa. Mas eu acho interessante esse lugar, entendeu? Tipo, da pessoa que jogou e ter essa visão. Porque a gente tá falando de basquete, mas eu acho que a coisa mais interessante do que você tá fazendo agora é que você tem que lidar com o handball e com o vôlei, entendeu? Então, assim, você tava vendo jogo de vôlei, sub-15, entendeu? Eu acho muito interessante isso. Tipo, e quais são as suas maiores dificuldades em relação a isso? Não, com certeza... Já tô jogando cena, mas tá um mês lá. Quais são as suas dificuldades? Não, eu... A gente fala muito, tem pessoas que falam, pô, mas ele faz quase que muito por basquete. É porque eu tô aberto a ajudar a entender qualquer uma dessas atividades. Mas como eu sou do basquete, tenho os filhos e o pessoal do basquete me conhece, ele tem muito mais liberdade pra falar comigo, ver o que eu acho, falar, puta, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Mas, aos poucos, eu tô quebrando esse gelo. Vai dar três meses. Então, já calma. É muito curto, é. Calma, é muita coisa. Mas, aos poucos, eu tô quebrando o gelo. Eu acho assim, a hora que eu ver alguma situação que eu consiga ajudar em outra, nas outras modalidades, eu acho que é ajudando que você vai ganhando espaço, entendeu? Não adianta eu chegar lá e falar, pô... Tem que fazer isso. Ou fala tudo pra mim que eu preciso saber. Não, é como eu disse, é um lugar excelente. Que tem 124 anos. Quem sou eu pra chegar lá fazendo alguma coisa? Eu tô numa fase, assim, mais aprendendo do que ajudando. Mas vai chegar a hora que essa minha bagagem de profissão, assim, vai ajudar, entendeu? Acredito nisso, eles também. E a gente tá deixando tempo pra acontecer. E é pressão. Você, como atleta, sabe muito bem que atleta também funciona sob pressão. Não vai dar, querido. Infelizmente, a profissão é essa. Mas isso, você já tá vacinado, né? Quando chegar lá no Pinheiro, tem uma parede, tem um... Uma parede, não. Tem um... Painel. Painel. Com quantas fotos de atletas profissionais olímpicos que estão no clube. Tem muita gente. Você fala, caramba, cara. Esse clube é muito, muito, assim... Eu ia falar uma palavrão, mas, tipo... Isso é uma barreira pra tentar trazer novas ideias? Porque, assim, é um clube que tem, como histórico, formação no basquete, formação de jogador e tal, mas, assim, competitivo no vôlei, competitivo no handball, atleta olímpico no atletismo, na natação... Cara, é. É uma barreira... Cara, eu tô com essa ideia aqui. O cara fala, mas o que você quer? Aqui a gente já é assim. Tem um pouco dessa barreira? Eu acho que não. Eu acho que eles são super abertos a conversar, se você levar ideia, eles conversam, né? O gerente da minha área ouve, super gosta, fala, puta, que legal, vamos levar, vamos conversar, vamos tentar. Só que é muito grande. E é muita ideia, e é muita gente, e é muito esporte. E não tem uma pessoa pra cada esporte. Então, na administração tem pessoas que fazem vários esportes, várias coisas, entendeu? A parte administrativa, dos sistemas e tudo mais. Então, tudo tem que ter o pedido certo, a abertura de processo certo, pra comprar, tem vários jeitos, se é certo, se não é essa é licitação, se não é, se é direto. Meu, é quase que um sistema de uma prefeitura, assim, no sentido de burocracia, entendeu? Claro. E a gente vai aprendendo. Pra mim é uma novidade. E direto eu falo, puxa, mas por quê? É só fazer. Às vezes tem dinheiro, quer o negócio, mas não é só ter o dinheiro e querer o negócio. Se até isso acontecer, tem que um monte de gente saber assinar, deixar, tá do jeito certo, não tá. E é esse lado que a gente vai aprendendo. Mas as ideias são super bem-vindas. Se você conseguir estruturar alguma ideia já meio pronta, visual e apresentar, deve andar. Agora, se você só chegar e jogar no ar, o cara vai falar, não, legal, puta ideia, hein? Mas depois você me fala. E já tá fazendo outra coisa. E já tá fazendo outra coisa, porque tem outro atrás dele, tem outro, tá vindo vôlei, handball, não sei o que, o outro, né? O natação, o polo. E que já chega com a coisa pronta. Ou não também, e assim vai, cara. É intenso, assim, a demanda, assim, no departamento, sabe? E o tempo passa. Se chegar lá às 10 da manhã, você vai ver, é 6, 7 da noite, porque você fica vendo coisa, chegando coisa, ajudando, e pega daqui e faz dali. É legal. É bom entender que, assim, na parte técnica, tem muita... Eu fui jogador, que é lá da parte técnica. Eu não imaginava que era assim. Eu vou lá no clube, eu sou contratado, eu entro, os caras falam, pô, vai lá, assina um contrato, vai ali, faz isso. Você vai lá, tal, fala oi, faz a sua parte. Mas depois, hoje eu vejo, assim, tipo, eu pedia na minha época um reembolso. Aí fazia lá, dava um reembolso. Aí hoje eu tô vendo como que é pra sair o reembolso. Vai pra onde, quem assina, como abre, que departamento que é. Se é coisa médica, coisa de alimentação, coisa de quê. E você vai vendo que, poxa, tá sendo uma experiência boa pra mim. Porque eu quero tentar aprender o máximo possível disso, pra quando acontecer as coisas, eu conhecer a pessoa, saber pra quem pedir, saber aonde ir, entendeu? Porque tem bastante gente, assim, de, meu, todas as áreas. Você cuida também, tipo, dos atletas que dormem, que moram... Que não são em São Paulo, é isso? República. Eu não cuido, tem uma pessoa só pra isso. Mas você também tem que saber o que tá acontecendo. É, mas tem, meu, acho que tem quase 40, 50 repúblicas. Repúblicas? Bom, mas de todos os esportes. De todos os esportes. Não, tudo bem, Gui, mas o clube é responsável, então, tipo, é importante a gente entender. É, mas são quantos esportes? Ah, são 17, são 17 olímpicos de alto rendimento. Entendeu? Ah, tem que ser isso mesmo. É. De tudo, né? De atletismo e de todos os... Natação. Tudo, é. Bolo. Uns eram umas casas maiores, que ficam mais gente. Eu lembro que quando eu fui pro Pinheiros, a gente morava numa casa de três quartos e éramos em 11. É. Sendo que um dos quartos ficavam dois adultos, que era o técnico dos saltos ornamentais e um atleta do adulto do polo aquático. Então a gente se dividia em nove do basquete e em dois quartos. Sim. Agora melhorou muito, né? Melhorou, melhorou. Mas quando é? Se você diz... Noventa e cinco, noventa e cinco, é. Tá calmo, tá calmo. Mudou. Não, é exatamente isso. Tipo, trinta anos atrás era assim. E naquele período já tinha começado a melhorar. Por demandas nossas mesmo. Fala, pô, não dá pra ficar com seis no quarto e quatro no outro. E aí eles foram ajustando. Tipo, tem essa questão da demanda também de... Porque assim, o clube, como você falou, são diretores não remunerados que estão ali, são sócios dos diretores, certo? Que claro, eles querem fazer, mas eles têm outra profissão. Tem os trabalhos deles. E aí se você não chegar à demanda, talvez eles não estão vendo que isso é importante, né? Isso, é. Eles tocam, cara. Às vezes eu falo com alguns diretores e tipo, mas o que deu na cabeça de você pegar isso? Porque é problema. Tem a satisfação de estar vivenciando aquilo tudo? Tem. Mas é probleminha o dia inteiro, né? De como soluciona, como não soluciona, quem machucou, quem não machucou, o que faz? Cadê o dinheiro? Não sei o quê. E eles fazem isso de livre e espontânea vontade, assim. É legal de ver e falar, porra, os caras gostam mesmo, entendeu? Mas tem um lado também que, como eles têm outras coisas, nem sempre eles estão no clube. Nem sempre eles estão vendo ali o dia a dia. E cabe a gente também saber disso, entender e saber comunicar as coisas da melhor forma, né? Pra eles ficarem à par de tudo. Eles, com certeza, os diretores colocam os técnicos, então eles são diretamente ligados aos técnicos ali. E, cara, e tudo aquilo funciona. É, não, porque imagina o processo que tem que ter, né? A questão burocrática. Porque tem isso também. Tem problema que deve ter dia sim, dia também, duas vezes por dia, três vezes por dia. E, ó, tá lidando com menores de idade. Isso. Isso é uma responsabilidade gigantesca, né? As parcerias, os colégios. É, isso que eu ia perguntar. Você sabe quantos colégios tem de parceria ali? Eu acho que hoje, de colégios, temos três. Colégio Horizonte, o Amorim e o Abaco. Ah, entendeu. Os três colégios. E aí tem 20, 30, 40 em cada colégio, assim, entendeu? Nossa, tudo isso. É. Tem, cara... É uma baixa estrutura, né? É uma baixa estrutura, é. E vem de muito tempo, assim. Até pra mudar alguma coisa. Já tá funcionando, tá todo mundo acostumado, assim, entendeu? Então, tem que ser uma ideia nova que vejam que, meu, faça muito sentido, porque já funciona, entendeu? Mas tem bastante coisa que a gente vê, que a gente tenta trazer do nosso lado aí, da nossa bagagem de vivência, pra tentar melhorar, assim. É, vamos pra base um pouco, então. Você tem dois filhos, um de 16 e um de 12. Então, você já tá acompanhando a base há um tempo. E agora, você tá dentro de um clube que uma das funções é acompanhar a base, né? O que você acha que a base tá precisando melhorar? O basquete, em geral, isso aqui não é Pinheiros, especificamente, não. Eu quero usar da sua experiência de jogador mesmo. O que você acha que falta pra nossa base, pra gente ter uma capacidade maior de formar jogadores? Nossa, essa pergunta é difícil, né? É, eu sei, é difícil mesmo. É, mas não sei, eu vejo, eu vou pegar os meus filhos de exemplo, tá? Eles cresceram com a bola na mão, de bebê, porque acompanhava a família no jogo, minha mulher nunca perdeu um jogo, larga eles lá na quarta e tal. E eu acho que isso faz muita diferença, começar novo, e o Brasil culturalmente agora tá melhorando pro basquete, né? Tô vendo, assim, com a ascensão, NBA, você aí fazendo todo o trabalho, tô com vocês, né, disso. A NBA no Brasil, acho que isso tá chamando muito, assim, a molecada pra melhorar. Tenho ouvido falar muito que tá tendo mais procura, até tá vendendo mais bola, essas coisas. Mas eu acho que, cara, não sei, a gente, a parte técnico, os técnicos têm que conseguir melhor, assim, criar, incentivar os meninos. Mas eu acompanho e eu vejo a dificuldade que é a vida de ser técnico. Então, não tem como cobrar, não tem como julgar. Entra na parte de, eu falo muito, assim, de remuneração mesmo. Os caras, meu, eles não ganham nada muito elaborado. Como que ele vai focar 100% naquilo? Aí muitos têm dois, três, quatro empregos, entendeu? É fogo, assim, de pensar, sabe? Mas o pai do menino não quer saber, né? Fica ali na beira da quadra, nem sabe essa questão que eu tô falando e quer cobrar. Pô, o técnico não faz isso, eu não vejo os meninos melhorar e tal. E às vezes eu também vejo, assim, puta, podia ser melhor alguma coisa, podia ser mais tempo de treino, ou mais elaborado, ou mais isso, aquilo. Mas eu entendo que o cara, meu, é puxado a vida dos caras, entendeu? Eles fazem porque amam também, a gente tem que dar valor pra isso. Mas eu acho que os meninos perderam um pouco, assim, a questão de treinar. Assim, hoje, a nova geração, o celular, é batido, fala isso. Mas, meu, eu tenho em casa isso, ele vê um vídeo, ele vê um lance, eu falo, meu, não é vendo o que você vai aprender, é fazendo. O ver é legal. Aí vê, 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 vê o lance, o vídeo, pô, pai, olha esse cara, olha esse cara. Eu falo, legal e tal, mas é lá, é repetição, nunca vai fugir disso. Nunca vai fugir da repetição, nunca. Os melhores exemplos, as melhores coisas é tempo de voo, é ficar na quadra, ficar com a bola, treinar. treinar, nada muito também, tem coisa que hoje se ensina, que se dá de treino, vai usar, é isso. Pra que que adianta você fazer 300 coisas lá, no jogo sobra essa situação, não sobra? Então, às vezes, é o mais básico, bem feito, entendeu? Essa é a minha visão, mas eu torço, né, essa geração aí dos meninos novos tá vindo, tem jogos importantes, tem meninos importantes, a seleção, infelizmente, bateu, né, no sub-16, bateu na trave pra classificar pro Mundial 17, tava ganhando o jogo, tomou a virada, agora 17 classificou aí pra Copa América 18 e Mundial 19, mas também escorregou na semifinal, né, não fez um bom jogo, foi no terceiro. E tem que torcer, a gente tem que torcer pra esses meninos, é, ganharem, e eu acho que ganhar, Gui, não sei se você pensa igual, é uma coisa que até, como que fala, o grupo acostuma a ganhar. Quando você vai, pega uma geração forte e você ganha, vocês vão acostumando a ganhar, vocês vão acostumando a fechar jogo, jogo difícil, meu, você sabe que aquele time ganha, chega na hora ele ganha, ele ganha, isso você vai adquirindo com o tempo, e tá faltando, assim, sabe, pra seleções de base começar a ganhar, pra eles incorporarem começar a ter mais experiência, né, eventualmente, é porque a gente vê, a gente sabe que a confederação tá em dificuldade financeira há bons anos aí, e não dá, essa mesmo seleção sub-17, acho que treinou 10 dias, né, que beleza, não é péssimo, mas não é o excelente, tipo, se você falar, treinou 10 dias, mas eles tiveram duas, duas fases de treinamento de uma semana juntos, tal, conseguiram fazer uma viagem pra Portugal, o que seja, né, ó, a gente viu a seleção feminina agora, foi treinar em Portugal, o COBE tem um centro de treinamento, que eu fiquei sabendo agora há pouco também, tem um centro de treinamento em Portugal, né, então usar essa estrutura, de fazer, dar rodagem pra molecada, porque na rodagem, eles vão ganhar experiência, com a experiência eles conseguem aprender a ganhar jogo, e aí é onde vai, né. Quanto que ser campeão de seleção de base faz ser uma seleção adulta? Tipo, os meninos na base, eu sei que o vôlei é consequência, então, por exemplo, tem muito jogador que, jogadora, que é seleção de base e que chegam na adulta seleção brasileira, e aí eles montam a baita seleção brasileira, o basquete também é assim, ou não necessariamente? Eu acho que não necessariamente, eu falei aqui de vitória e tal, mas não é isso que vai fazer. É os jogadores aprenderem a ganhar, não necessariamente os jogadores da seleção, né, mas os jogadores aprenderem a ganhar, isso é importante. E assim, eu tava falando também esses dias com o técnico do Pinheiros, de na Europa, ele falou, pô, lá eles têm mais experiência internacional, deu até brinquear, mas lá e pra Minas é internacional, exato. Mas ele falou também um negócio que é legal, que tipo, isso faz sentido que você tá falando, mas faz um basquete diferente. Na Itália faz um basquete que é diferente na Sérbia ali e tal e tal. Então, tipo, eles próximos jogam contra, um contra estilos diferentes, isso te dá mais bagagem, entendeu? E aqui a gente não tem tanto torneio, né? Eu sinto, torneio de base, assim, eu sinto muita falta no Brasil, sabe? Os meninos, agora tem, né, alguns torneios de férias de julho ali, que tem a Copa Sul-Americana, agora fez o... Tem os CBIs agora, né? Tem os CBIs, mas aí é mais coisa de federação, mas cara, lá tem muito torneio. Eu sei porque o meu pequenininho pegou no meu pé esse dia, que quer jogar um torneio, isso e aquilo, quer ir pra Europa, pra Espanha jogar um torneio. Eu falei, poxa, nem sei o que que tem, o que que não tem. E fui fuçar. Tem muito, cara. Tem muito torneiozinho que você vê que os times, aí vai participar, o Barcelona, o Real Madrid, participa desses torneiozinhos. E é de criancinha, sub-12, sub-13. Imagina, esses meninos vão já desde pequeno, jogando bastante. E eles têm o campeonato, só que eu não sei, assim, em finais de semana específico tem aqueles torneios de tiro curto, assim. Isso é legal. Nos Estados Unidos também tem muito isso, porque aqui você joga o ano inteiro pra uma medalha. Lá quando você joga mais torneio, você tem mais jogos decisivos, mais disputa, mais cancha. Gente, foi que vocês falaram, não tem segredo. Todo mundo vem aqui e fala, precisa ter mais jogo. Não tem jogo, mais competição. Não é toa que a Espanha foi campeã do mundo. Por quê? Por quê? Tipo, todo mundo vem aqui. Já vem jogando muito mais torneios. Vem o Otávio. O Otávio. É a mulher da L. 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 E foi lá. Otávio, essa é pra você. Cadê você, Otávio? Cadê o Otávio? Eu sei que você tá vendo aqui. E é isso, não tem segredo. Foi o que você falou, tem 40 torneios em uma cidade só que ele tava falando lá em Sevilha. É, coloca mil pessoas, mil garotos pra jogar no final de semana. Você tem razão, tem que ter muito mais aqui. Pra dar rodagem, não tem como, gente. É, bom, isso é um problema, mas assim, pra, acho que completar, é, a seleção de basquete, as bases, muitas vezes, tem muitos garotos que, a gente, o pessoal nem sabe que existe, né? Porque o Brasil é muito grande também, né? Ah, mas no vôlei não acontece. Isso acontece, mas eu acho que o vôlei tá com um radar um pouco melhor que o basquete, né? Nesse sentido de captar, de captar o talento e trabalhar esse talento. E treinar é diferente, o treinar no vôlei é diferente do treinar no basquete. É, exato. É outra coisa. Então, assim, se eu pegar na minha geração, eh, dos jogadores que fizeram toda a base de seleção mesmo, fui eu. O resto, a maioria nunca pegou uma seleção de base. Foi direto pra adulta. Sim. O Varejão, o Alex, o Thiago, o Thiago com 15 anos tava lá na adulta, né? É isso que eu... É, o Thiago tava já na empresa. O Thiago era ligeiramente precoce. É... Mas, assim, a maioria não tava. O Leandrinho também acho que não pegou, se pegou uma ou outra seleção, o Nenê foi pegar a seleção com 19 anos, né? Então, não tem muito isso. Ah, mas não é importante não pegar a seleção? É, é importante. Mas não garante que você chega. Mas não é uma garantia. Então, acho importante, porque tem muito moleque que joga e é isso também. Se você não pegou a seleção, não quer dizer nada. Se você pegou a seleção, quer dizer que você tem que... Não quer dizer nada, não quer dizer que você já vai pra outra. Não quer dizer nada, exatamente. Você precisa também treinar, é isso que você tá falando. É. A gente bate na tecla aqui. Tem que treinar também individual. Todo mundo tá falando. Eu falo em casa, que meus vídeos são novos, eu nem sei se vai virar jogador, não tem cobrança zero. Vou entrar nesse assunto já, já. Mas eu falo direto, tipo, ganhando ou perdendo, no outro dia você tem que fazer a mesma coisa. Exato. O quê? Treinar. É? Tipo, não vai mudar nada a sua vida. Exato. Se acabou o campeonato, a gente tira uns dias de férias, mas você tem que treinar. Tipo, uns dias de férias, dois. É. Mas a gente sabe, assim, tá mais do que batido. Isso, assim, a gente sabe que as pessoas que se cuidam nas férias, seja garotos, volta na frente, cara. Muito. Volta preparado, volta conseguindo aguentar, né, as informações, os treinos, melhor. Tem muito menino que sai de férias, ou até profissional, eu vivi profissional, a maior parte, sim. Meu, volta acima do peso, despreparado. Até se recupera dois meses, né? Quando vai começar o campeonato, tá começando a preparar. É uma coisa que a gente vê na gringa, né? Os americanos, principalmente, são craques nisso, assim, de se preparar. Mesmo porque o americano, ele tem como característica, as temporadas deles, na base deles, né, que é a escola e o universitário, são curtas. É. Então, tipo, o universitário tá começando agora, em novembro. Termina em março. Termina em março. Tipo, são quatro, cinco meses. O cara vai ficar sete meses sem treinar? Não, eles vão treinar, eles continuam treinando o tempo todo. Joga, las peladas, tem os torneios também fora, que é o EIU da vida e tal. Então, é importante a gente mudar essa cultura também, né? Fazer com que esses atletas entendam. Tá, você quer virar jogador? Você não tem férias. Você tem, tá bom, mas a gente vai viajar? É, exato, é pagar o preço. Por exemplo, eu não quis pagar esse preço com 18 anos. Falei, muito obrigado, não é pra mim. Fui honesta, quem falou isso pra mim? Acho que o Fábio Ferraro, eu falei, eu não quis. Ele falou, mas você parou com 19. Eu falei, cara, eu não queria essa vida, eu não ia bancar essa vida. É muito difícil, as pessoas não têm dimensão da dificuldade que é. Agora, a pergunta, você também da dificuldade que é, sabendo tudo, você teve dois filhos que, felizmente ou infelizmente, estão jogando basquete. E aí, como que é isso pra você? Tipo, é o limite? Tipo, não tem? Como é que é? E eu mudei pra caramba, o meu mais velho, até o ano passado, acho que estudou em 11 colégios, 12 colégios. Você jura? Porque eu mudo todo ano. E mudanças no meio do ano. Então ele sempre chegava já com o ano acontecendo e tal. No final, agora chegou o ponto de acabar, os últimos anos acabava a temporada, ele falava, e aí papai, acabou? Acabou. A gente vai pra onde? De tanto já tá tomado. Já era assim o papo, né? E eu era todo malandrão, durão e tal. Fui ficando velho, fui ficando meio coração mole também, de pensar assim, caramba, será que eu tô fazendo... Será que é isso mesmo? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que todos, né, eles não vinculam em nenhum lugar? Não sei como. Não sei como saber, né? Mas eu sei que a gente se juntou muito. Por mudar tanto, a gente só tinha a gente mesmo, não tinha assim, eu e minha mulher agora que a gente consegue dar nossos rolê e tal, porque antigamente não tinha com quem deixar criança, não tinha pai e mãe perto, nada assim. Mas falei dessas dificuldades e não falei das lesões. Eu tive algumas lesões sérias, entendeu? De romper LCA, né? Desluxar o joelho, ficar lá todo errado. Tive algumas coisas. Que pra mim marcou, fiquei com medo, fui estudar, porque eu não sabia como ia ser, mas descobri que volta, terminei jogando, tava até sem dor. Falei, caramba, né, tô mais velho agora e saudável, né? Mas eles não... é tudo coisa da nossa cabeça. Os meninos só falam disso, só quer isso. Eu até brinco, falei, e o plano B? Não tem plano B. Eu falo, é, vai, não sei não, é difícil, né? Não é pra todo mundo. Nunca foi e nunca vai ser. É difícil falar isso, porque às vezes desmotiva, mas... Eu sei que você tem que continuar batendo na tecla e tentando. Sim. E achar alguém que te dê oportunidade. Eu acho que é muito disso também. A gente viu muitos craques não terem oportunidade. E muito cara, assim, que tava na hora certa, no lugar certo e preparado, claro, despreparado, você não chega a lugar nenhum. E vingaram. Mas eu deixo bem aberto, assim, de... Você pressiona muito? Não pressiono. Juro. É, cara, vamos treinar. Você fala, você já treinou? Você já fez sua série de... Eu sou ainda o contrário, assim, de... Tem dia que eu vejo eles cansado e eu sou o que falo, vamos fazer outra coisa, vamos no cinema? Eles falam, não, vamos treinar. Vamos... E o negócio deles é eu, né? O negócio deles é tentar ganhar de mim, é tentar... É tentar ganhar do pai. E minha mulher brinca falando que eu nunca deixei. Eles choravam e tal, eu não deixo, eu apelo, mas eu não vou perder. Enquanto eu ganhar, eu vou ganhar, pô. Como é que eu vou perder lá em casa? É que nem aqueles memes que a criança de dois anos vai encerrar o pai. Não! É isso. Pô, deixa a criança de dois anos encerrar. Não, nunca, por cima de mim. Mas eu gosto, cara. E sei lá se é gênio ou não, mas eu gosto de bater bola, né? De ter habilidade e tal. E os dois têm habilidade, assim. Aí eu não sei se é porque ele acaba tomando o olhar meu... Mas é espelho, cara. Pô, você é o maior exemplo dele. É, então. E eles falam o que que é. Tá no caminho, acho que o Luca mais, né? Que já tá mais velho. O Luca mais velho. É. Ele já tá bem preparado, ele joga bem, ele é obediente. Eu acho que ele tem várias qualidades que os técnicos gostam. Eu também participei de um outro bate-papo com uma pessoa de transição de carreira, sabe? Que tá fazendo um projeto e tal. E ela falou um negócio bem legal que é... Ela tá conseguindo fazer uma correlação, assim, que quem é estudioso, quem vai bem na escola, quem é, no futuro consegue transferir isso pro esporte. E transferir não só jogando. Consegue... Ela tá fazendo uma relação de quem é... Tinha um perfil, né? De mais de inteligência com... Talvez ter melhores contratos no futuro. Então, tipo assim, é uma coisa que ela tá tentando ainda alinhar lá, mas ela tá com essa expectativa de fechar essa história pra contar. Porque não é só estudar por um segundo plano. Por mais que você queira fazer esporte... Sim. Porque a gente sabe que no final é estudar, é saber como o time joga, é ter tomada decisão rápido, não se abater emocionalmente. Tudo. É um mito, né? Não é só jogar. Então, as pessoas que são mais centradas, que conseguem focar melhor nas coisas, conseguem colher isso de outra maneira lá na frente, sabe? Sim. Então, é isso. O Luca bem focado, inteligente e tal. O Henrico também vai super bem. Não fica de recuperação, mas já tem que estudar, já tem que ficar no pé dele. Tem, olha no pé dele. É. Mas ainda passa direto, porque eu falo, se não passar direto, vai ficar sozinho aí que eu quero... Eu vou pra praia. É. Antes fosse, né? A gente jogando a vida inteira, nem folga tenha. Só de julho ali, que é mais as nossas férias. E tá no inverno. É. Mas é isso, cara. Tomara que eles sigam o caminho que eles quiserem e se é isso que eles querem, eu vou dar o apoio. Que eu falei, eu falei, se tem uma coisa que eu acho que eu consigo ajudar, é no basquete. Ah, é. Nas outras coisas eu vou dar o apoio, mas não sei como vai ser o apoio, porque a minha bagagem é por aqui, entendeu? E eles, cara, tocam aí, joga, se diverte. É tabela na parede, no banheiro. Aquela coisa de casa de basqueteiro. Faz, faz os seus jogados imaginários, né? Você tá vendo assim, aí a criança começa a fazer um eurostep sozinha. Acerta a cabeça do pai e da mãe sem ver, pede desculpa. É o tempo todo. É alegria. Criança, né? Criança. Às vezes a gente fica bravo, mas eu paro e é saúde. Eu encaro como saúde, né? Graças a Deus, são assim, são ativos. São do bem pra caramba. Tá, e falou, mas não falou que pressionou. Você falou, 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 falou. Falei de não pressionar. Tá bom. Falei, não pressiono não. Eu falo pra não... Você tá muito nervoso? Tipo, você fora da... É pior pra você, tipo... Às vezes você consegue ver... Você vê o jogo, às vezes você tem que... Eu assisto quase todos os jogos. Imagina aí, você tem que segurar... É, agora ainda com essa posição que eu tô, eu tenho que me segurar mais ainda, assim. Mas eu não sei. Não sei se eu tô errado ou tô certo, mas sou eu, né? Quando eu tô assistindo o jogo, eu... Coitado técnico, porque eu fico ali... Claro! E às vezes eu falo algumas coisas. E pra mim é super simples. Eu falo, tipo, abre a quadra. Para de fazer isso, chama o pique mais alto, tal. É coisa que eu tô vendo. E aí ele... E eu sei que ele ouve. Porque ele fala, ó... Eu joguei, eu sei que a gente escuta. E aí ele me ouve. E aí ele faz e dá certo. Eu falo, tá vendo? Obrigado. Né? Tipo... Porra, faz? Todo dia. Todo dia. E eu já vou pro jogo falando, lembra? Faz isso, isso e esvonto. Eu já sei quem vai marcar ele, como vai fazer. Eu falo, pensa nessas coisas. Porque o futuro é esse. É isso que ele quer. É, lógico. O futuro é isso. Essa pressão que ele vai ter. Se preparar pro jogo. Você vê aquele jogo de voo que a gente tava lá? E aí não tinha ninguém. Mas eu meio que tava no Pinheiro. Tava no Pinheiro, gente, não sei o que. E eu comecei a ficar nervosa. Porque eu começava a ver umas coisas. Eu falei, gente, eu não vou poder. Manuela, eu não vou conseguir. Porque eu vou gritar. Eu vou falar, Manuela. Vou jogar vôlei. Eu vou falar, que bola é essa? Que paralela é essa? Paralela! Sabe assim? Não sei. Eu já ia começar a gritar, entendeu? E aí eu vejo. Não vai dar certo o perfil pra mim. Eu vou ser uma pessoa um pouco nervosa. Ah, imagino. É uma pessoa tranquila. Não, querendo. E aí você, vamos ter que ser do ginásio. Alguém, ele vai ter que entrar e vai falar, gente, vocês estão fora. Alguns traumas. É, você tem. Você tem os exemplos, né? É do pai, né? É verdade. Mas última pergunta. Última pergunta. Bom, você tá numa função nova. Falamos aqui um pouquinho da transição de carreira e tal. Mas você já parou pra pensar em algum sonho nessa nova função? Ou, eventualmente, ah, não sei, talvez eu vá pensar ser técnico. Ou, em vez de eu ficar em todos os esportes, eu quero ficar só mesmo no basquete. Tem algum objetivo? Ou você ainda não parou pra pensar nisso e tá aprendendo ainda? É, eu tô aprendendo. Mas eu fiquei bem na dúvida. Pensei muito isso. Eu tive convite também pra ser técnico. Talvez começar ali na base e tal, essas coisas. Mas eu pensava, assim, que eu sempre fui muito sonhador de tentar fazer umas coisas meio impossíveis, assim. E eu penso muito, eu acho que entrando no Pinheiros nessa função ali e tendo esse contato com essas pessoas, eu vou aprender e eu quero melhorar o esporte, entendeu? O basquete que é mais meia praia, mas vou começar a conhecer as dificuldades dos outros também. Eu acho que é mais fácil eu tendo contato com as pessoas de cima, entender e tentar dar ideias pra melhorar embaixo, porque se você fica embaixo, ninguém te ouve, você não tem tanto contato com as pessoas, você não consegue. Eu não tenho nenhum sonho, assim, de onde chegar, vou ser isso ou vou ser aquilo. Mas eu sei que... Eu gosto de bater papo, eu sou fuçado, eu gosto de estudar e tô deixando rolar. E acho que o que tiver que ser vai ser e eu tô de coração aberto aí dentro do esporte e continue aí. Ah, eu acho importante, eu acho importante você como Afonso, como eu já falei antes, não precisa ser um ex-jogador, mas acho importante também a gente não perder as pessoas do basquete no esporte, porque é uma coisa que você sempre fala, a gente precisa das pessoas que já jogaram, participaram, não precisa, sei lá, foi técnico, já fez alguma... participou de alguma forma e ir embora, né? Parece que... e aí perde-se talento. É know-how jogado no lixo. É know-how jogado. E eu acho importante estar presente, né? Eu acho importante ele comentar, eu acho importante você estar fazendo, é importante continuar na base, porque são pessoas que são crias, né? E eu acho que isso é essencial, primordial pro nosso esporte. Tão sucateado que é nesse país. É, mas vai... vai melhorar. Vai! A gente é otimista. A gente tem que jogar... Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É isso? É isso, Paulinho. Muito obrigado. Papo maravilhoso. Quinta-feira eu tô sub-16, quanto que eu falo? É, depois da hora que a gente sai do ar, que ele já me passa toda a tabelinha aqui, ó. Talvez o Guilherme fala, tô indo no pênis, vou ver um sub-14. Ele me passa a tabelinha aqui, eu vou lá... Agora é a fase boa, a fase das finais, final de ano. É, é essa a desculpa dele, entendeu? Mas é final, é final. Mas pega fogo lá, os pais são o pior torcida. É, é, é. Deixa no gelo, deixa no gelo. É isso, obrigado. Venha sempre, vamos falar mais de basquete. Opa! Opa, Guilherme, vamos falar bastante. Eu que agradeço. E que vocês continuem aí fazendo esse trabalho ótimo. Eu sei que é um desafio. Vocês estão há anos, né, já nessa, não é? Não é de ontem, né? O show a cast que começou, eu sei. E a gente precisa disso, de gente do meio, que sabe o que tá falando, que conheça as pessoas e sejam... Eu fui na hora, eu quis, igual todos vão querer. Todo mundo adora vocês, vocês estão de parabéns. Obrigado, Paulinho. Obrigado. É isso aí, né? Ai, gente, obrigada. É isso. É isso? É isso, vamos encerrar, Gabriela. Vamos encerrar. Mais uma vez, obrigado vocês que escutaram a gente, que estão vendo. Vai aqui na playlist, tem muita gente da hora, gente. Estou falando, estou falando. Os papos são legais, gente. Vocês deveriam maratonar esse negócio aqui. Beleza. Siga as nossas redes sociais... Não, calma. As redes sociais do canal Choc, que estão aqui. Comenta, vai lá, curte. Vamos conversar, vamos falar sobre basquete. Tem muita coisa... Compartilha isso aqui, porque isso aqui, galera, pra galera que tá começando a jogar, pros pais... Vocês não iam querer ter. Lógico que eu queria ter. Escutar as pessoas falando, eu acho muito importante. As redes sociais... Sigam também as nossas, né? Que a gente fala muita coisa legal de basquete. As redes sociais da Live do Esporte, também tem muito conteúdo da hora de esporte. Eles trazem muita gente falando de vários outros esportes. Surf, futebol, Fórmula 1, Automobilista. É, vem que tem muita coisa da hora. É isso. Encerra aí, vamos pagar mais uma vez? É isso aí. E agradecer a KTO de novo, que é a nossa grande parceira aqui. Vai lá, faz o seu cadastro em kto.com. Tem aí o QR Code na tela também. É só apontar o seu celular com a câmera, que já vai te mandar lá pro site. No código GIOVA, no seu cadastro, no seu primeiro depósito. Aliás, você coloca o código GIOVA, tem um bônus de 20%. Lembrando que é pra vocês brincarem lá, gente. É uma diversão extra pra acompanhar os jogos. Com, né, parcimônia? Com responsabilidade. É responsabilidade. Perdi tudo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quinta-feira a gente volta pra mais convidados e mais fofocas e mais debates sobre basquete. É isso, gente. Tchau, até quinta. Tchau. Valeu. Tchau.